Faça de seus pensamentos a força de que estás precisando. Esqueça as coisas ruins e limpe a mente, cultivando somente bons pensamentos. Acredite no sucesso total, não imagine obstáculo na sua mente. Tudo que uma pessoa é capaz de planejar, ela é capaz de realizar. Tenha fé, otimismo e ação. Sua vida só você a vive. Portanto, goste mais, acredite mais e seja feliz. Procure planejar sementes de amor e otimismo na sua vida e colherás sempre maravilhosos frutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.